Olá pessoal, eu vou fazer esse vídeo hoje para explicar um pouco, para tirar aquela confusão, né? De tipo, por que você faz músicas de diversos estilos musicais, né? Eu sou uma pessoa hoje em dia muito eclética, sabe? Então, para mim, só fazer um estilo musical, por ter que fazer muitas músicas, pelo lance da composição musical ser minha renda extra, isso acaba estressando, levando você a ficar muito sensível, sabe? A diversos temas das letras, por exemplo, o metal sempre tem uma letra mais carregada, né? O rock também. Então, não tem como você sempre se levar tanto a sério, entendeu? Então, por eu curtir o pop, o funk, eu falo funk do estilo James Brown, sabe? A minha música preferida da vida, que é a Looking Like That, do Jordan Fisher, ela é um funk pop, entendeu? Então, em 2019, eu percebi que eu tinha que aprender mais a produção musical, a compor, sabe? Deixar a mixagem mais limpa, por menos efeitos, para deixar o som mais profissional, entendeu? Quando a gente põe muitos efeitos, muita coisa, aquilo fica muito mais difícil ainda de mixar. Então, eu tive muitos problemas no passado de mixagem das minhas músicas, sabe? Então, como eu curto muito o pop e o funk pop e o disco e o house e o EDM, eu também percebi que eu posso fazer também músicas infantis, né? Os meus filhos curtem muito assistir no YouTube aqueles vídeos que faz tempo já, eles já estão até enjoados, né? Que é do FNAF, do Five Nights at Freddy's. Então, naquela época, uns dois anos atrás, eu fiquei com vontade de fazer, certo? Então, quando no ano passado eu fiz e deu certo, né? Eu dei muitos resultados lá no TikTok, né? Porque a minha distribuidora, ela dá muito ênfase em espalhar a sua música no TikTok, né? Então, as pessoas ficam muito confusas quando vêem o meu Instagram ou os posts, né? Tipo, um death metal e depois tem um forró. Depois tem uma música infantil, aí depois tem um pop meloso, bem romântico, entendeu? Então, na verdade, isso é pra eu me sentir bem fazendo o que eu amo fazer, entendeu? Mesmo amando, você pode ficar muito enjoado de... Pô, você tem que fazer isso por muito tempo e muita frequência e passar muitos dias mixando uma coisa só, entendeu? Então, pra mim é mais vantajoso dessa forma. Mas não entendo como um desrespeito, né? Porque assim, o pessoal do metal, ele é muito tradicionalista, né? Então, quando você faz metal a vida toda, como eu fiz, né? E rock, porque eu era da banda Sedna, que era rock pesado. Depois eu fiz meus projetos de metal, que era muito death metal, né? Então, as pessoas acham que, tipo, isso é um desrespeito ao metal em si, né? Enfim. E, na verdade, não é, minha gente. Eu queria fazer esse vídeo justamente por isso, que eu não posso passar o tempo todo tocando guitarra, tocando baixo, porque eu tenho muito atendimento, entendeu? Eu não posso ficar fazendo o tempo todo cultural. Eu gravo aqui em casa, entendeu? Não tenho tanta falta de timidez assim, entendeu? Ó, aqui onde eu moro é um lugar muito silencioso. Então, se eu só fizesse metal, ia ser um metal por ano. Porque eu fico muito tímido em ter que ficar gritando no quarto pra cantar, pra gravar as paradas, entendeu? Enquanto que você fazendo vários estilos musicais, no meu caso, eu posso fazer mais músicas, né? Porque tem músicas que eu só tô sussurrando. Tem músicas que eu tô cantando no falsete, entendeu? Então, tudo isso me fez melhorar o canto também, né? Porque na sede eu só gritava. No metal eu só fazia aquele estilo Chris Barnes, do Six Feet Under. Então, tudo isso também fode muito aqui, cara. Fode muito as cordas vocais. Infelizmente, eu sou fumante, né? Então, tabagista. Então, isso vai chegando a idade e você vai percebendo que se você não mudar um pouco aqui, você vai se aposentar com 35 anos, né? Eu vou fazer 35 anos agora em junho e eu só tenho a voz que eu tenho por causa disso. Porque em 2019 eu comecei a diminuir o ritmo e fazer outras paradas, entendeu? Então, vocês me entendam assim como um compositor versátil, né? Mas não como um artista fixo de um estilo só. Então, se você não curte esses outros estilos, você nem dá o play, entendeu? Mas eu não quero desrespeitar nenhum estilo musical fazendo isso, entendeu? E também não estou sendo aquele cara que está vendido ao mundo musical de paus e estilos, né? Eu faço isso como renda extra, né? Porque eu amo muito. Eu amo muito a música. Eu me dedico à música há muito tempo, entendeu? Desde 2001 que eu comprei uma bateria, comprei um baixo, Jennifer, né? Aquele violãozinho tonante. Lá em 2001, vai muito tempo atrás. Eu sou veterano, na verdade, viu, minha gente? Falando aqui com vocês. Então, eu estou honesto de compor há muito tempo. E eu percebi que para mim funciona muito eu mudar bastante, entendeu? Eu não sei se é porque o meu signo é gêmeo, sabe? Que eu enjoo muito de uma coisa se eu ficar só nela, entendeu? Então, aquela época do rock pesado passou. Mas não me impede de fazer rock pesado hoje em dia com menos frequência, entendeu? Então, existem playlists. Eu vou preparar as playlists melhor no meu YouTube, no meu canal no YouTube. Que tem os estilos definidos, né? Porque eu entendo que isso é muito chato para quem curte o meu trabalho. Está ouvindo um rock meu, depois vai ouvir uma música infantil. Do nada, aparece uma música infantil. Do nada, aparece um forró lá. Parece um disco pop, entendeu? E isso é muito confuso. Aí eu estou fazendo esse vídeo para tirar isso, certo? Tirar essa confusão. E eu queria dizer que essa minha mudança me fez muito feliz na música, entendeu? Eu estou muito feliz hoje em dia porque eu escuto coisas diversas, né? Eu escuto desde o K-pop ao death metal. Não vou mentir para vocês, né? Eu escuto a rocha e também escuto o R&B, entendeu? Eu sou muito versátil mesmo e não porque eu quero ganhar dinheiro sendo desse jeito, entendeu? É... Porque... Para fazer todo dia... Porque eu tenho que fazer todo dia músicas e várias músicas, na verdade, né? Para poder ter o royalty. Porque você sabe que esse lance da música não paga nada bem, né? Se você for dar uma pesquisada no Google, o Spotify paga 0,06 centavos de royalty. Reais, viu? Nem dólar. Então, eu tive que fazer um monte de música. Então, a verdade é essa. E agradeço muito a todos vocês que curtem o meu trabalho. E que me dão apoio, que comentam no Instagram e no TikTok. E segue lá no TikTok, eu estou precisando de seguidores, beleza? E é isso aí, minha gente. Vai ter muito vídeo mais eu falando, né? Que é o vlog. E vai ter muito vídeo tutorial, vai ter muito vídeo de covers também, que eu não costumo fazer. Assim, uma coisa que eu queria falar. Por que eu não faço covers, né? É porque o tempo que você gasta para deixar um cover que você quer tanto fazer, que vai tanto dar retorno a você, é muito grande, entendeu? Não basta só você cantar bem e mixar bem. Tudo isso vai demorar muito tempo dessa... De qualquer forma, entendeu? Isso vai demorar muito tempo. Vai passar um dia inteiro para fazer a parada, entendeu? E eu prefiro passar esse dia inteiro fazendo música autoral, entendeu? Porque para mim, você tem que deixar um legado na vida, né? Então, quando você faz um cover, eu vou fazer covers agora para homenagear as músicas que me trouxeram aqui, entendeu? Que me fizeram um músico como eu sou hoje em dia. Então, eu comecei no Scorpions, amando muito Scorpions, lá em 2001. Depois, eu amei muito Nirvana. Depois, eu amei muito Pantera, entendeu? Só que aí, depois, eu comecei a... Eu fui pesquisar quem é que ele cantou lá, daquele finalzinho do filme Moana, que tem You're Welcome, né? Que ficou famoso na voz do The Rock, na verdade. Porque no filme tem o The Rock cantando aquele ator. Aí, era o Jordan Fisher. Aí, o Jordan Fisher me fez amar muito o pop, entendeu? Aí, tem o Justin Timberlake. Aí, tem o pessoal do K-pop, o V, o Jungkook. Tem o... Tem os cantores do cara. O John Legend, né? Tem o John Legend. Tem o pessoal do Soul lá. Eu amo muito o Soul, né? Tem o Marvin Gaye, né? O Steve Wonder. Cara, eu não vou deixar de fazer música que eu amo, sabe? Porque o povo vai achar alguma coisa de mim, entendeu? Então, sabe? Valeu, galera. Muito obrigado mesmo. Até mais.